Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Onde Deus está, não está limitado a essas coisas pelo tempo e espaço onde nós estamos limitados. Onde Deus está, irmãos, são as coisas lá de cima. As coisas lá do alto, irmão, lá do céu, são coisas ilimitadas. Infinitas. É o próprio Deus. A dimensão infinita de Deus. E nós podemos ter acesso, irmãos, pela fé. Você não precisa viver de uma forma tão quadrada aqui na terra. Você pode viver todos os dias pela fé, olhando para as coisas lá do alto, como Colossenses 3, Paulo disse. Buscai as coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, quem vem das alturas certamente está acima de todos, ou não é? Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Quem veio do céu? Jesus Cristo veio do céu. Ele é o verbo que se encarnou. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Jesus Cristo veio aqui na terra. Ele veio lá do céu para trazer as novidades do céu para a terra. Mas todo mundo aqui é cego. Todo mundo aqui é terreno. Só enxerga as coisas terrenas. Não aceitaram o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica o quê? Certifica que Deus é verdadeiro. Quem não aceita o testemunho, não consegue enxergar nada. Nem um palmo na frente do seu nariz. Mas quem usa o Espírito, aceita o testemunho de Jesus, enxerga e certifica. Emite um certificado. Certifica que? Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Estamos chegando no final dos tempos. Quanto mais se aproxima no final dos tempos, mais as pessoas, este mundo vai acreditar, porque as pessoas vão dizer que não existe a verdade absoluta nesse universo. É ou não é? A filosofia pós-modernista fala de que a verdade é relativa. O que era errado no passado, nem certamente é errado agora. Porque cada um tem a sua verdade. A perversão que é retratada em Romanos capítulo 1. A impiedade, a perversão, a injustiça. Hoje, com essa teoria da verdade relativa, deixa de ser problema. Por isso, liberou-se total. Não tem mais referência moral, não tem mais referência ética, não tem mais nenhuma referência sobre a verdade, porque a verdade absoluta não existe nesse universo. Irmãos, mas nós cremos. Porque nós, pela fé, nós podemos ter acesso a Deus e nós certificamos que Deus é verdadeiro. Vocês certificam ou não? Deus é verdadeiro. Se vocês não estavam convencidos, quando eu disse que o verbo, ele se tornou carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que a graça, que é próprio Deus desfrutado por nós, visa Deus fazer com que o próprio Deus se torne a nossa realidade, se você não estava muito convencido, eu vou dizer para vocês em João 14, isso ali fala da morte e ressurreição que Jesus estava para fazer, e o objetivo dele é para quê? Para levar os seus discípulos para onde ele estava. E onde ele estava? Ele estava no Pai. Ele estava no verdadeiro. Ele quer levar os discípulos também para viver no verdadeiro. Mas para que isso possa ocorrer, essa verdade tem que se constituir em nós como a nossa realidade. Por isso, irmãos, quem vai nos ajudar a chegar lá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. é o Espírito que Deus dará com a partida de Jesus, o próprio Senhor Jesus mandará virar em forma do Espírito, para estar para sempre conosco. Hoje, Jesus está também no nosso Espírito. Cristo, de um lado, objetivamente está sentado à direita de Deus no terceiro céu, mas, por outro lado, Ele, como Espírito, vive dentro de mim. E esse outro Consolador, quem é? Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Jesus, está falando de Jesus, Jesus habitava com os discípulos, e estará em vós. De um lado, Jesus habitava com eles, mas Jesus iria morrer, ressuscitar, e voltaria em forma de outro Consolador, que é o Espírito da verdade, e viveria para sempre com eles. Por que esse nome, Espírito da verdade? É porque Deus deseja, queridos irmãos, que toda a graça que Deus nos deu para destrutar, que se torne a nossa verdade, se torne a nossa realidade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse Espírito da verdade, irmãos, vem da parte de Deus, do verdadeiro. Esse Deus, que é o verdadeiro, mandou o Espírito da verdade até nós, para quê? Para nos conduzir a toda a verdade, ou nos conduzir a toda a realidade. Não pode ficar nada, como doutrina na nossa cabeça, precisa ser constituída, tudo o que nós ouvimos, irmãos, constituído em nós, como a realidade divina, como a realidade de Deus. Tudo o que Deus é, todas as verdades, todas as coisas positivas, não é isso? Na palavra de Deus, são a verdade. E essa verdade tem que se tornar a minha realidade, a sua realidade. também sabemos que o Filho de Deus é vindo, aleluia, e nos tem dado entendimento, para reconhecermos o verdadeiro. Nosso Senhor Jesus Cristo veio, e Ele se tornou o Espírito da verdade que vive dentro de nós, Ele nos dá a capacidade de reconhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. não é? Ele nos dá a capacidade de reconhecer o verdadeiro que é Deus. Mas por outro lado, nós já estamos no verdadeiro. Quem é esse segundo verdadeiro? É Cristo? Nós estamos no, em Seu Filho, Jesus, Cristo, este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna. Irmãos, vocês percebem que Deus é verdadeiro. E Jesus é o verdadeiro. E Deus é o verdadeiro e também é a vida eterna. Em outras palavras, irmãos, a vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é o próprio Deus. A vida eterna é o verdadeiro. A vida eterna é Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Então toda vez que fala a vida eterna, na verdade está falando da realidade de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quer dizer, quem crê no Filho tem o Filho como a verdade, como a realidade. Então, irmãos, nós somos, fomos destinados para estarmos no verdadeiro, né, este é o verdadeiro Deus e a que é e a vida eterna. muito .